Hoje a receita é de sobremesa. A gente vai fazer uma sobremesa de tapioca com coco cremosa. E é deliciosa e fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai arrasar, não tem erro e é perfeita. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Gozella e hoje a gente vai fazer uma sobremesa de tapioca com coco. Só que não é aquela tapioca normal que a gente conhece, aquela feita na frigideira, chatinha, que parece uma panqueca. A gente vai fazer uma sobremesa cremosa de tapioca. E para isso, a gente está utilizando uma tapioca diferente, que é essa aqui. Deixa eu chegar mais perto aí para você ver. E deixa eu mexer nela aqui, porque ela é uma tapioca flocada, ela é uma tapioca granulada e isso é importante. Então, se você fizer com a outra, vai dar certo? Não, porque essa aqui é seca, 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 ela precisa hidratar. Ela é dura e ela precisa hidratar. Então, precisa usar essa tapioca granulada, tá? É essa a perfeita para a gente poder utilizar. Se você fizer com a outra, não vai dar ponto, a quantidade dos ingredientes não vai dar certo. Então, é bem importante utilizar a tapioca certa. Receita fácil, a gente já começa com aqui, ó. São seis ingredientes, coisa simples. Leite, eu tenho um litro de leite. Eu gosto de utilizar leite integral, porque ele tem mais sabor. E a diferença de quantidade de gordura dele é praticamente irrisória. A gente está falando de 1,5%, 1% no leite desnatado, para 3% nesse leite aqui. Ou seja, a quantidade é pouquinha. Ligamos aqui a panela e assim que esse leite começar a pegar a fervura, a gente coloca a tapioca aqui dentro. Agora, deixa ele começar a ferver. Só toma cuidado, porque leite é daquele jeito, né? Começou a ferver, olhou para o lado, ele ferve e transborda. Então, fica de olho para não deixar o leite transbordar. E olha aqui, ó. Começando a sair fumaça, começando a sair algumas bolinhas, já está na hora da gente... Você não precisa deixar ferver, fervendo e tal. Ele aqui, ó, do jeito que ele está, ele está ótimo aqui, que ele está bem quente. E eu já posso colocar a tapioca. A tapioca aqui, eu tenho uma xícara, uma xícara de tapioca. E eu vou colocá-la aqui. E agora, eu vou mexendo e vou cozinhar ela por dois minutos. Exatamente dois minutos. É bem importante isso. Manter esse tempo de cozimento. Aí, depois desses dois minutos, a gente vai continuar a receita. Agora, segura aí e baixa o fogo para isso aqui não ferver. E vai mexendo o tempo inteiro, tá? Pronto. Você não vai ver diferença na textura, nada disso, ó. Ele chegou aqui no tempo. Deixa eu ver, ó. Tá ligeiramente fervendo, ó, saindo as bolinhas ali. É isso aí que a gente quer. Desliga o fogo. E agora a gente vai continuar. Vou colocar aqui, ó, uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha ou uma latinha, tá? Que ele tem mais ou menos ali 400 gramas, que é 398, se eu não me engano. Vou colocar uma caixinha aí, daí é de 200 gramas de creme de leite. E como eu sempre falo, para doce, a gente usa o creme de leite de caixinha. Para fazer outras coisas, a gente usa aquele creme de leite fresco. Vou colocar também 200 ml de leite de coco. E o leite de coco também, pegue um de boa qualidade para dar um gosto legal, porque senão fica com um gosto que não é bacana, fica com um gosto de sabão, tá? Então, coloco um bom leite de coco. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, 60 gramas. Aqui eu tenho 100 gramas. Eu vou colocar 60 gramas de coco ralado. O resto eu vou deixar para decorar no final. E agora eu vou mexendo isso aqui e vou deixar ele hidratar, mexendo de vez em quando. A cada 5 minutos eu dou uma mexidinha. Mas, ó, desligou o fogo. E agora eu vou mexendo devagarzinho até ele hidratar bem. E isso vai em torno de 15 a 20 minutos. Antes disso, a gente não terminou a sobremesa. E essa sobremesa, ela pode ser servida tanto quente quanto fria. E eu já vou te mostrar a textura que ela vai ficar assim que ela hidratar. Então, pelo menos 20 minutos aqui, ó, mexendo a cada 5 para misturar todos os ingredientes. Eu já volto a te mostrar como que está. E daí nós vamos levar para a geladeira para daí também poder gelar e deixar bonitinho para servir ele bem gelado, que é uma sobremesa fantástica para fim de semana. Tenho certeza que você vai adorar. Segure aí. E está pronta a nossa sobremesa. Olha aqui, ó. Olha como ela fica bem cremosa. Olha que bonita. E, como eu falei, você pode servir ela como você quiser. Eu posso servir ela morna, como ela está aqui. Eu posso servir ela fria, gelada. Eu posso levar ela na geladeira. Posso servir ela mais quente. Eu vou colocar aqui, ó, num pote para eu poder experimentar junto com você. E daí depois a gente filma. Mas, olha, eu gosto dela desse jeitinho assim, ó. Ela tem um quê de cremoso, sabe? Ó, deixa eu tentar te mostrar. Ó, ó. Ela é bem cremosinha. Hum, até deixei uma colherinha aqui do lado para poder provar. E ela fica... Hum. As bolinhas da tapioca ficam extremamente macias. O sabor do leite de coco, do coco em si, não é uma sobremesa doce. Hum. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser, naquele leite que a gente fez, aromatizar ele com alguma coisa, cravo, canela, gengibre, anis estrelado, o que você quiser, você pode colocar naquele leite. Ele vai dar sabor para essa preparação. Hum. É muito gostosa. Muito gostosa. Sobremesa coringa, para você fazer, quando chegou alguém em casa e você não sabe o que fazer de sobremesa. Então você tem aqui, ó, o teu, a tua tapioca cremosa. Hum. Muito gostoso. Não gosta de coco? Troca. Quer baunilha? Põe. Você vai colocar o que você achar legal, o que você colocar que ficar gostoso. Hum. Os pedacinhos ficam na boca, a gente fica mastigando, é muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. Sobremesa prática, rápida, fácil, que você vai fazer quando você quiser, rapidinho. E barata de fazer, porque os ingredientes não são tão caros. E aí, gostou da receita? Tem um botão aqui embaixo que é o Valeu. No Valeu você pode ajudar o canal doando algum valor para que a gente continue comprando os ingredientes, pagando edição, fazendo com que tudo aqui funcione para você continuar aprendendo as receitas por aí. É uma forma de gratidão também ao que a gente faz aqui. Mas a primeira coisa aqui, ó, além do Valeu, que eu te peço é compartilha esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo aqui, essas receitas gostosas. Manda esse vídeo para a mãe e para a avó, para a tia, que elas vão adorar fazer essa sobremesa também. E, além disso, se você não é inscrito, ou deixa o teu like primeiro, se você não é inscrito já se inscreve no canal e também ativa as notificações ali para você não perder quando sai vídeo novo, porque aqui tem vídeo toda semana, vídeo bom para você aprender a cozinhar cada vez mais e melhor. Eu te espero no nosso próximo vídeo, mas tem alguns outros aparecendo aqui na tela para que você continue aprendendo sobre gastronomia e aprendendo receitas práticas rápidas e aquelas que dão certo. Até o nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar!